Não te preocupes, Deus proverá, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti, aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, não te preocupes, Deus cuidará de ti, aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. No livro de Mateus 6, versículo 11, a palavra de Deus diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, aleluia. E a palavra do Senhor, ela prossegue e no versículo 25 diz assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, aleluia. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cóvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andas, solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, não andeis, pois inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquiete, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus, soberano a Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigada por esta palavra gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa palavra toque em muitos corações nesta hora. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão sem saber o que fazer, meu Pai. Mas que nesta hora, diante desta palavra, ela tenha certeza no coração, de que o Senhor está cuidando de tudo para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido, seja o santo o nome do Senhor. Pouco menos de uma hora antes de eu ter acordado, me levantado. E o Senhor, quando eu me olhei ali no espelho, veio na minha mente. Não te preocupas, Deus proverá, Deus cuidará de ti de imediato no meu coração. Mateus 6, aleluia. Glória a Jesus, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E essa palavra, ela nos vem acalmar o coração aflito. Ela vem acalmar o coração atribulado. Essa palavra, ela nos vem com muitas promessas da parte de Deus. Para aqueles que nele confiam. E para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, amado que conhece a palavra do Senhor. Que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Que se encontra distante do Senhor. E que está encurralado assim como estava o povo de Israel. Oh, Deus grande. Talvez você olhe para um lado, você veja o mar cantarabalabadaçoe. Você olhe para trás, você veja os cavaleiros de faraó te perseguindo. E você está desesperado, sem saber o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. A solução está em Deus. A solução não está no homem. A solução não está em você dar cabo da tua vida. Mas a solução está em Deus. É Ele quem abre o caminho. É Ele quem abre o mar. É Ele quem abre as portas. É Ele quem envia o seu exército de anjo aqui na terra. É Ele que usa pessoas aqui na terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro você tem que buscar o reino dos céus e a justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Tu não precisa se preocupar. Aleluia. Ele é Deus de providência. A solução vem dEle. Ele envia de um lado, envia de outro. Mas Ele não te abandona. O homem é indiferente. O homem pode ajudar, mas Ele não quer fazer. O homem pode fazer, mas Ele não quer fazer. Porque lá no passado você fez algo que feriu Ele, que machucou Ele. Ele estava só esperando esse momento para se vingar. Para te dizer um não. Mas com Deus é diferente. Você errou, você falhou, você pecou. Ainda tem uma solução. Dobre os teus joelhos diante do Senhor. Pede a Ele perdão. Ele te perdoa. Ele renova as tuas forças e ainda resolve os teus problemas. Porque esse Deus é tremendo. Esse Deus é amor. Ele é fiel. Ele não falha. E Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. É uma aleluia. Glória a Jesus. E Ele pergunta a palavra do Senhor. O Senhor Jesus. Ele nos pergunta. Não tem de vós muitos valor do que elas. Do que elas quem? Do que as aves do céu. E do que os lírios do campo. Nós temos muito mais valor para o Senhor. Então não sei a luta que você está passando. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Também eu não sei o que é que está te preocupando. Mas seja o que for o Deus Todo-Poderoso. Que não desampara o Deus Todo-Poderoso. Que não fale. Que cumpre a sua promessa. Ele está cuidando de você. E Ele diz. Na gloriosa palavra. Não ande, pois, inquieto. Dizendo o que comeremos. O que beberemos. Ou com o que vestiremos. Talvez você está se perguntando. O que é que eu vou fazer agora? Talvez você tenha um alimento em casa. Mas você não tenha o dinheiro para pagar a tua conta. Talvez você tenha o que comer. O que beber hoje. Mas você está preocupado com a tua moradia. Com a tua situação financeira. Mas te preocupa primeiro com a tua situação espiritual. Porque se você estiver de bem com Deus. Se você estiver no Pai. O Pai está em você. E não há problema que possa te separar do Senhor. Não há. Porque Ele vai cuidar de você. Ele vai entrar com a solução. Ele vai entrar com providência. Ele vai providenciar na tua vida aquilo que você está precisando. O Senhor diz não ande pois inquieto com o que beberemos. Ou com o que vestiremos. Ou com o que comeremos. Ou com o que beberemos. Ou com o que nos vestiremos. Não ande inquieto. Pensando no teu amanhã. Se preocupando com o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus já tem a solução. Deus já preparou tudo. Você não sabe. Você não está vendo. Mas o teu amanhã Deus está cuidando. Talvez hoje você está enfrentando esse problema que está te tirando a paz. Está te preocupando. Mas no amanhã de Deus Ele já tem a solução. Ele já sabe como vai ser. Ele já sabe quem vai enviar para te abençoar. Ele já sabe a providência que Ele está tomando para abençoar a tua vida. Aleluia. Ele diz não vos inquiete pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Como assim o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Porque o teu amanhã Deus já tem escrito. O teu amanhã Deus já tem preparado. As providências para o teu amanhã Deus já tomou. Por isso que a palavra diz. Pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus já cuidou de tudo isso. Deus já tem tudo preparado. Deus já preparou tudo para a tua vida. Então somente confia nele. E Ele diz basta cada dia o seu mal. Basta o que a gente já tem vivido. Cada dia de luta. Cada dia de preocupação. Cada dia de peleja. Basta esse dia. Este dia que nós estamos vivendo para a gente se preocupar. Ainda tem que se preocupar com o dia de amanhã. Aquieta teu coração. Aquieta-te em Deus. Descansa no Senhor. Porque o teu amanhã Ele já preparou. Ele cuida de você. Ele está do teu lado. Ele não te deixa. Ele não te abandona. E essa providência Ele já tomou na tua vida. Buscai. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Talvez você não estava buscando. Mas chegou a hora de você buscar. Aí onde você está. Você sentiu a presença de Deus? Sentiu Deus falar com você nesta hora? Então fala com Ele também em oração. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Essa pessoa. Meu Deus. Que sabe que o Senhor falou com ela. Que sabe que essa palavra. Meu Deus. É exatamente o que ela está vivendo. O que ela está passando. Pai. Então em nome do Senhor Jesus. Toma essa vida em tuas mãos. Aquieta esse coração. Meu Deus. Acalma, Senhor. Tranquiliza através da tua palavra. Através das tuas promessas, Senhor. Através dos teus cuidados. Para com essa pessoa. Talvez ela não estava andando nos teus caminhos. Seguindo a tua vontade. Mas nesta hora ela sentiu o Senhor. Meu Pai. E sabe que ela é querida. Que ela é amada. Que ela é cuidada pelas tuas mãos poderosas, Senhor. E que é Deus grande e maravilhoso. Então envolve essa pessoa no teu poder. Na tua graça, Senhor. Na tua misericórdia. Peça perdão ao Senhor. Diga para ele. Pai. Eu quero me reconciliar contigo. Pai. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar para os teus caminhos. E nesta hora. Sinta Deus cuidando de você. Coloque ele em primeiro lugar na tua vida. E receba a bênção do Senhor. Sobre ti. Em nome de Jesus. Senhor. Toma essa pessoa em tuas mãos. Abraça ela com o teu poder, Pai. Abraça ela com os teus braços de amor. Envolve ela na tua presença, Senhor. E que ela sinta-se a partir de agora cuidada, Senhor. E guardada e protegida. E inundada pelo teu amor, Senhor. E que a partir de hoje ela busque em primeiro lugar o teu reino. A justiça e que ela receba as demais coisas em nome de Jesus. Assim eu te oro, Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. E você tome posse da bênção do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.